Aqui o ferimento do nosso amigo aqui, ó, aberto, certo? O médico, graças a Deus, indicou usar a palmilha ortopédica, não foi isso? Foi isso. Vai fazer a palmilha ortopédica, então a gente vai colocar aqui uma pressão aqui, ó, pra poder aliviar essa região, e essa região aqui vai ter uma esponja, pra quando você encostar, só pegar na esponja, nada de um material especial, que vai ajudar até nesse ferimento e fechar mais. Diabético? Diabético. Diabético, ó, graças a Deus o médico passou. Isso aqui também, você já ouviu falar num profissional estomacoterapeuta? Não. Não? Depois vou lhe explicar. Ele é um profissional que trabalha só com ferimento de diabetes, que ajuda bastante isso aqui cicatrizar, beleza? Tá certo. Mas, como eu lhe falei, a palmilha, o médico já passou, mantém o repouso pra o outro pé, ó, não encosta no chão, viu? Pro outro pé, ó, não acontecer a mesma coisa que esse. Então é isso aí. Já tiramos o molde, agora vamos fazer a palmilha pra ele usar na sandália. Tchau. Tchau.